Olá gente, hoje eu vou falar um pouco sobre a CPI do MST. Pegar aqui um gancho dessa CPI do MST que está mostrando a exploração do povo pobre, a enganação, manipulação. Dizer para vocês que não é só o MST que explora o povo pobre no Brasil não. Nós temos as igrejas, as religiões, as igrejas evangélicas, não estão sendo diferentes. Não, de jeito nenhum. Nós temos os políticos, as prefeituras, que não é diferente dos líderes do MST, não. E o MST só se tornou o que tornou por falta da reforma agrária, da prioridade da reforma agrária. E as pessoas vão para o MST, gente, em busca de um sonho, de ter um pedaço de terra. E lá são enganados, são manipulados, são espancados, expulsos. Realmente isso acontece. A CPI está aí mostrando o que acontece com aqueles que desobedecem as regras do MST. Que não são diferentes das igrejas evangélicas. Você que está na igreja evangélica, você vai ver que os líderes, os pastores, o máximo, não tem ninguém pobre não. São milionários. E você vai ver que se você desconcordar dos dogmas deles, anti-bíblia, e for falar dentro da Bíblia, eles vão te desconcordar e vão te expulsar do mesmo jeito. E olha, tem igrejas evangélicas aqui no Brasil que estão processando os irmãos que saíram da igreja e falam a verdade. Se eu for falar aqui, eles me processam. Você está achando que é só o Alexandre de Moraes estar perseguindo? Não é não. As igrejas evangélicas também, gente, elas precisam urgentemente. Os membros se dão prioridade. Porque estão pior que o MST. As prefeituras, quando você vê um prefeito desvia as verbas da saúde, desvia as verbas do município, é pior do que o líder do MST. Quem vai sofrer? O povo pobre. O que está acontecendo aqui na minha cidade ontem? Fechou. Os colégios, o hospital só atendendo a emergência. Quem é que vai sofrer? O povo pobre sendo explorado. É um tipo de MST. Só que com outra sigla. O Brasil está lotado de movimentos parecidos com as mesmas práticas que o MST, que a CPI do MST está mostrando. Porque as pessoas são iludidas e se ilude facilmente. Por exemplo, MST, movimento sem terra. O cara está aqui, não vê possibilidade de ter um pedaço de terra, é o sonho dele, ele vai para lá. Não, vou para lá que chega lá ele vai ser enganado, explorado, manipulado. Tem as regras dentro do movimento, e se ele não aceitar, ele é expulso. E tudo que ele fez vai perder. Ele vai perder tudo. Ou seja, nunca vai ter documento de terra, como tem muitas pessoas há muitos anos dentro desses movimentos, não tem uma escritura da sua terra. E ele tem que estar ali, ó, em obediência àquele sistema, àquele regime. Assim é as igrejas evangélicas. O cara está lá dentro, ele tem que obedecer àquela dogma, àquele sistema daquela igreja. Não é obedecer à palavra, não. Você está achando que vai obedecer? Não. Obedecer ao líder. Você que não obedece ao seu líder, não, viu? Para ver se você não é expulso. E não tem nem dó nem piedade de ninguém. Os líderes evangélicos, no Brasil, são pior do que os líderes do MST. Muito pior. Muito, ó. Porque são conhecedores da palavra, são homens cultos. E ricos, milionários. E continuam explorando o povo. Moram em mansões. Tem igrejas aqui no Brasil. Você tem uma ideia. Elas têm grupos de advogados já para processar os irmãos que for falar algo ao contrário à igreja, aquela religião. E esses advogados são sustentados pelos dízimos dos próprios irmãos, para depois processar eles mesmo. Você está vendo como que é a coisa? E quando chega um tempo, um pastor de igreja de uma cidade, de um barco, ele vai entender que ele não era pastor. Simplesmente ele era um gerente de um negócio da fé. Agora, por que as pessoas se enganam também nas igrejas? O cara está lá, ó. Igreja de Deus. Ai, irmão, nós aqui é a igreja de Deus. Cada um inventa um negócio lá. O camarada abatido emocionalmente, precisando de Deus. É onde ele vai? Não, eu vou à igreja de Deus. Eu vou lá, porque eu vou na igreja de Deus. E chega lá, topa pilantras para enganar ele e, ó, saque a ele. E onde moram os pilantras? Mansão. Eu não quero aqui defamar o evangelho. Mas eu quero trazer uma pureza aqui. Uma correção. Para você que está me ouvindo, tá? Para você se dar prioridade. Por que eu estou falando isso? Porque o movimento do MST, nós estamos vendo aí as verdades pela CPI. E aí eu peguei um ganchinho, estou falando aqui das verdades que tem que ser dita no evangelho. Você acha justo um pastor ganhar 20 mil reais numa cidade, dentro de uma igreja? Sendo que os membros ganham salário mínimo, um cadro de desempregado, um cadro vivendo de bolsa-família? Mas não é pior do que o MST. Você acha que é justo você estar dando dinheiro para a igreja? E chega aquele irmãozinho que ora por você. Que vocês congregam junto. Aquele irmão que sempre dá uma palavra na igreja. Que canta na igreja. Aí ele está devendo no mercado. Que ele fez uma cesta básica e não conseguiu pagar. Esse será, nem oportunidade ter. E vai ser discriminado dentro da igreja. O justo, irmão, sabe como que é? O irmão está devendo no mercado. Vai lá pagar a dívida dele, moço. Junto os irmãos que estão dando dízimo para o malandro. Olha, irmão, o dízimo aqui nós vamos tirar agora esse mesmo. Mas é para pagar a dívida do irmão no mercado. E vai lá saber o que o irmão está precisando, rapaz. Isso é que agrada a Deus. Isso é justo. Dê prioridade, irmão, à sua vida, à sua família. Não fica dando dinheiro para o malandro, não. Usando que se não dá o dízimo. Irmão, o dízimo não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. E o que Jesus quer de você é o amor ao próximo. Qual é o amor ao próximo? Ó, pastor, não vou dizimar esse mês, não. Junto os 20, 30 irmãos aí que dizima. Vamos pegar aqui e pagar a dívida do irmão no mercado. Vamos fazer uma cesta básica para o irmão. Isso é amor, rapaz. Agora, vê se os líderes vão querer isso. Fala com o seu pastor para ver se eles vão aceitar. Não vão. Por quê? São pior que os líderes do MST. Você acha que uma prefeitura que desvia verba da saúde, que o prefeito e os vereador estão, ó, mamando, dando uma desperta ainda, eles são diferentes do líder do MST? São não. São piores ainda. Que entram já na política com malandragem para se dar bem. Um vereador que gasta 200 mil numa campanha. Você acha que isso é uma pessoa com boa intenção? Ele vai causar um dano terrível para o povo pobre. Você chega na porta dos hospitais, tá assim de gente, ó. Por quê? As prefeituras são saqueadas. São saqueadas. E o prefeito só desvia dinheiro com a convivência dos vereadores. Que o vereador é fiscal do povo e não fiscaliza nada. Então, tudo isso, irmão, são grupos idênticos com práticas parecidas com o MST. Mas agora nós estamos tendo a CPI do MST. Mas faz uma CPI em tudo, prefeituras e religião e movimentos que invadem casa, prédios, para você ver. Tem uns invasores de prédio também aí, que é o MS não sei o que lá. Eu acho que é o movimento do sem teto. Para você ver, são iguais. As práticas são parecidas. Nós precisamos da prioridade às nossas vidas. Primeiro, irmão, sua família. Deus, família e sua vida. Cuidado para não ser manipulado. A reforma agrária, gente, ela é uma prioridade no Brasil. Vou falar a vocês por quê. Primeiro, vai exterminar esses grupos, esses movimentos. Depois, a reforma agrária, ela vai empregar muita gente. As pessoas vão para o campo. Vão diminuir a violência. As suas famílias vão estar unidas no campo, trabalhando na agricultura familiar. Produzindo alimento. O número de produção agrícola vai aumentar. Vão criar diversas criações, plantas. Há uma diversidade muito grande de plantas, de frutas, de animais. Então, isso é bom. E não aconteceu ainda a reforma agrária no Brasil. Como deve acontecer. Fernando Henrique começou com as associações, cédula da terra, financiando terra para quem queria terra. Você ia no banco, dava seu nome. O banco liberava um dinheiro para um grupo de 20, 30 pessoas, 40. Comprava terra e vocês pagavam o banco. Mas tinha... Eles botaram muito uma clausura muito grande nos estatutos dessas associações. E também era uma prática coletiva. Ou seja, coletiva, sim. Tudo ali era de todo mundo. Todo mundo ia ter que pular e dividir o lucro. Todo mundo plantar e é de todo mundo. E não funcionou porque foi o Plínio que era o relator desse movimento. Um deputado federal. E era um comunista, um socialista. Então, ele fez baseado nos comunismos. Que era tudo igual ali. A dívida era uma só. Você tem uma ideia. A dívida era uma só. Não tinha assim individual, não. E as lavouras, quando iam trabalhar, é de todo mundo. Então, era um modelo chamado coletivo. Não funcionou. E nós estamos aqui hoje explicando para vocês que existem vários grupos no Brasil parecido, idêntico com o MST. E qual deles você faz parte? Nós vemos empresários que humilham os trabalhadores. Nós temos várias pessoas que têm empregado que humilham os empregados. Humilham as mulheres. Dão de cima das mulheres para ter relação com as mulheres. Se não mandam embora do emprego. Nós temos vários setores, irmãos, degradantes na nossa sociedade. E precisamos abrir nossos olhos. Cuidado com religião, irmão. Cuidado com religião. Seu nome está num hall lá, num grupo de membro de uma religião. Não quer dizer nada, não. Você vai ter salvação por isso, não. O Espírito Santo no arrebatamento não é isso, não. Não é o seu amor pelo irmão que você critica, tá? Aquele irmão que está com dívida e você não ajuda ele numa cesta básica. O irmão que está doente para comprar um remédio e não tem crédito mais. E você criticando a pessoa, excluindo da sociedade, excluindo da igreja. Cuidado. Eu estou aqui para alertar você, as famílias. Irmãos, esses líderes, esses pastores, esses grandes líderes, eles não têm nem dó nem piedade de membro, não. Quando você entrar numa dificuldade, eles não vão te procurar, não. E eles vão querer te livrar de você. Vai contaminar o povo. Eles vão querer se livrar de você. Imagina aí o cara com um grupo de advogados para processar ex-membro. Tem amor por ninguém? Não tem. Então, irmãos, são grupos que têm práticas idênticas ao MST. Eu estou aqui para te alertar, tá? Obrigado. Segue meu canal. Dá um joia. Compartilha esse vídeo. Então, você que é prefeito, que desvia a verba, vereador que está comendo verba junto, você é igual ao líder do MST, meu filho. Você está explorando o povo pobre. Pior ainda. Você que é pastor, que está lá recebendo rio de dinheiro em uma mansão, enquanto os irmãos estão lá lutando e você dizendo que é a falta da fé, não é não, irmão. Você está explorando deles. O líder do MST falou o quê? Quem trabalha mais tem mais. Quem produz mais tem mais. É a mesma prática. Você vai dizer o mesmo. É a falta da fé. Ele não melhorou porque é falta de fé. Ele não erra, rapaz. Tá bom? Então, cuidado. Olha o amor, a misericórdia. É o que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. E líderes estão milionários, tá? E com grupos de advogados vão processar o outro. E o cuidado você que quer ser membro de diácono, obreiro, presbítero, pastor da igreja, eles vêem você como gerente, tá? Cuidado. É bom que seja um diácono. É bom. É bom. Deus quer isso. Mas as religiões hoje, meu filho, eles veem você como gerente. Você tem que, ó, dar rendimento em número de pessoas. E esse aqui, tá? Leia a palavra. Ame a Deus e cuide do próximo. E dê prioridade em sua vida para você não ser escravizado. Depois dizer que ninguém te avisou, tá? Fica com Deus e a paz do Senhor. Bom e misericordioso é Deus. Cuida da sua família. Ama a sua esposa, seus filhos. Prioriza a sua vida. Tira um dia de lazer para vocês. O mundo é mal. Tá cheio de exploradores aí, tá bom? Ó, bota esse cactuzinho aqui para você ver, ó. Cheio de spin. Assinta esses grupos, ó. Só para eles. Você chegou de junto, é spin para você, tá? Então vamos ter cuidado para não sermos enganados. Paz de Deus. Tchau. Tchau.